Ó o Platina correndo ali, bem. Isso, Platina, vai na mira, mais um pouquinho pra esquerda, mais um pouquinho, mirou, tem. Liberadão, tomou 32, bem. Platina, corre, Platinovski. Opa. Vem, 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 toma, morreu igual bosta. Que isso, Platinovski? Já deu liberação, como assim? Não fique irritado. Ó, eu tava até com um chipzinho, vou precisar dele pra fazer bomba, C4, né? Então, galera, começando aqui mais um videozinho de Project Evo, né, tropa? Ó, vou pegar bastante pano, galera. Esse pano não é algodão, né, pra você fazer pano. Pô, já tem uma cela aqui, vou pegar logo os cavalitos. Beleza, vamos domar, pronto, vambora. Bom, galera, vou começar agora a aumentar minha base também, né, tropa? Tem que ocupar a base lá pra estilo também, algumas partes. Tem que aumentar a base e eu tenho que fazer roupa também, né, tropa? Eu vim aqui correndo na... Rancho? Sei lá o nome que chama esse negócio aqui, eu acho que é rancho. Fazenda, bem aqui no fazendeiro, aqui onde tem aquelas vacas, tá, tropa? Eu vim pegar... É vaca ou boi, né? Platinovski, ó, boi, bem. Nossa senhora, ó, ele falou em boi, lá vem o gordo. Nossa, acelera, acelera. Ô, gordão safado, ele não pode, tropa. O meu personagem, todos os jogos, o meu personagem deve parecer uma coxinha, só pode. Não tem lógica, uma coxinha de frango. Um sobremesa de catupiry. Platinovski, ó, lá vem o custo de fogo. Ó, agora parece um dragão. Dragão do Project Evo. Bom, galera, começando aqui mais um videozinho do Project Evo, né, tropa? Hoje a gente vai começar a focar na base, tá, galera? Lembrando que é o primeiro dia do servidor ainda, tá, tropa? É o segundo vídeo, porém é o primeiro dia do servidor ainda, tá? Então as dicas pra vocês agora, tropa, sempre primeiro a coisa, focar na base, tá? É, eu vou fazer... Eu tive que aprender, tropa, no caso a roupa de couro, porque eu vou ter que raidar uns vizinhos meus ali. Vocês estão online ou vocês estão off, tá, tropa? Então eu tive que aprender a roupa de couro. Mas a dica que eu dou pra você, galera, não compensa aprender roupa de couro, tá, tropa? Eu só vou aprender porque eu tenho que raidar esse vizinho meu ali, porque se eu não raidar, galera, ele vai acabar me dando trabalho depois, tá? Eu tenho que fazer o muro da minha base, esse tipo de coisa ali, e vai acabar meio que atrapalhando, tá, tropa? Eu não posso deixar eles ali perto porque eu chego com muito luxo, né, tropa? Como eu sei que eu sou meio, mais ou menos, bom de PVP, né, tropa, aqui no Project Evo, então eu sempre junto bastante luxo pra depois voltar pra base, galera. Então o que acontece? Fica meio perigoso, né, tropa? Ou o cara estiver morando perto da minha base, e aí o cara fica me esperando eu chegar com um shade de luxo lá, com o Ember, esse tipo de coisa, que quando você chega com o Ember, mostra pro cara que tá perto, né, tropa? Que tem alguém chegando com o Ember na mochila. E aí o cara fica ali na base esperando, esse tipo de coisa, e já não dá certo, né, tropa? Então eu vou ser obrigado a raidar esse pet novasca ali. Então eu já vou... Eu achei uma Thompson, eu fabriquei, né, uma Thompson aqui, como vocês viram no vídeo de ontem, né, tropa? É, lembrando também, galera, pra você que não é inscrito no canal aí, já se inscreve bem e deixa o seu like, tá? Coloquei o guarda-roupa aqui, mas até agora não tem roupa nenhuma, né? Deixa eu... Deixei fabricando, não sei onde eu deixei aqui. Ah, tá aqui na bancada, achei que eu já tinha pegado. Fabricando já umas dinamite, né, bem? 300 munição de Thompson, eu acho que dá certo, né, tropa? Eu percebi que tá com um meio lagzinho, tropa, tá meio complicado pra jogar, viu, tropa? Eu não sei se é minha internet ou se é lag do servidor mesmo. Quando eu entrei no servidor lá, tava mostrando verdinho, né, galera? Os ping. Eu, na verdade, não sei como é que funciona esse negócio de ping aí. E falando em não sei como é que funciona, tropa, esse negócio de ping, veio aqui na cabeça, galera, uma notícia, né, que eu tenho que trazer pra você, tropa. Como eu tinha falado pra você, né, galera, assim que eu bater 50k, eu já ia fazer vídeos e live mostrando o rosto, esse tipo de coisa. Porém, eu não tava sabendo como é que funcionava, né, tropa. Ah, bamba! Eu não sabia como é que funcionava, galera, a respeito desse negócio de live, essas coisas, microfone, câmera, enfim, tropa. Principalmente a live, né, galera, que pra mim tava bem complicado de entender. Explodiu logo essa bomba, faz muito barulho? Eu acho que eu tô confundindo com o leste, né, tropa. O leste que não dá pra você conversar quando tá fazendo barulho, né, que daí, quando tá explodindo a bomba, no caso, que o barulho é muito alto. Ah, bamba! Cuidado que explode, bem! Explodiu-se. Então, galera, o que acontece? Eu vou, essa semana agora, já vou comprar lá a câmera, tá, tropa? E também o microfone, né, pra fazer live pra você, galera. E aí eu vou reativar de novo aquele outro canal, tá, galera? O canal de lives. Ah, bamba! Vou reativar de novo aquele canal de lives, tá, galera? Então, num canal eu vou fazer só live e no outro canal eu vou fazer, é, é, vou postar só vídeos, tá? Porém, aqui nesse canal, galera, eu vou postar tanto vídeo de vlog, é, ou vídeo de jogos mesmo, normal, tá, tropa? Então eu vou variar os vídeos aqui nesse canal, tá bom? E aí no vídeo, é, de live, no caso de jogos, eu vou fazer só lá no outro canal, beleza? Então sempre que eu não for sortear alguma coisa pra vocês, eu sempre vou fazer no outro canal, tá, tropa? Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, tá, galera? Vou comprar as coisas tudo pela internet, aí demora um pouquinho pra chegar. Como vocês sabem, eu moro aqui no interior, né, bem? Como eu tinha falado pra vocês, né, tropa? Eu fui viajar pra Curitiba, é, em viagem com a família. Demorei quase três dias pra chegar lá, tropa. De, do Mato Grosso aqui do interior até em Curitiba, era quase três dias de viagem, tropa. De carro, né? Só que também não dá pra, não dá pra ir diretão, né, tropa? A pessoa cansa e não dá pra ficar dirigindo assim também. Ah, vamos! Ah, era esse aqui, galera, acho que eu hidei a base errada ali antes. Ah, platinho desgraçado, acho que ele mudou de base, é o mesmo cara. Não, mas se ele mudou de base, ele tinha que ter destruído a outra. Ai, morreu? É ele mesmo, ó, platinho desgraçado. Ué, mas então de quem que é aquela outra base? Então ele não mudou de base não, tropa. Aqui lá também tinha um gabinete, só tem que colocar, só dá pra colocar um gabinete. Ixi, nossa, meu Deus, tá cheio de porta na base. E agora, tropa? Morre logo, platinho, vai. É ele mesmo. Opa! Olha, rapaz, cheio de loot, platinho desgraçado. Ó, capacetezinho de couro. Pouquinho de couro também, acho que ele que matou os jogadores de FIFA lá perto da minha base. Beleza. Estudiu mais essa aqui, eu não sei se é essa, mas vamos ver, né? Ah, bamba! Vai, joguei só uma. Ah, tá, é porque bugou, não quis ficar esperando, né? Eu já morri várias vezes, galera, nessas bombas aí aqui no Project Evo, viu? Várias vezes mesmo. Ah, eu esqueci que não cai o loot do cofre. Falando isso, eu vi muita gente reclamando, né, esse negócio do loot do cofre. Só que só reclama quando tá raidando, né? Aí não consegue pegar o loot do cara que tá no cofre. Só que daí, quando tá tomando raid, aí agradece. Não dá pra entender. Platinho, quando tá tomando raid, agradece mil vezes, né, Platinho? Obrigado, Project Evo, por ter cofre no Project Evo, pra mim poder não perder meu loot. E aí, quando tá raidando, ele fica com raiva. Adianta, galera, essa foi a melhor coisa que eles fizeram, colocar o cofre no jogo. Vamos, vamos chegar lá na base agora. Olha, o que é isso? Free Fire, Free Fire! Ei, Platinho, não é hoje que você vai pegar mestre não, bem. Tome! Ai, meus pontinhos! Eu perdi 126 pontos! Volta pro lobby, Platinho, que volta lá pro ouro 2, né, Platinho, que eu sei que tá difícil sair do ouro 2 aí, viu? Ando em live, né, tropa? Falando, zoando com o Free Fire aqui. Quando voltar a fazer live lá no outro canal, tropa, eu quero jogar Free Fire de novo. Eu não vou jogar todo dia, né, mas de vez em quando eu quero variar vários jogos, tropa. Eu quero jogar Skull, quero jogar Last Slime, quero jogar Project Evo, quero jogar o Rush. Não, o Rush eu não sei, galera, eu acho que o Rush nunca mais vou jogar aquele trem, não. Enquanto a gente tirar aqueles guardinhas lá, ou tirar a radiação, ou enfim, diminuir a radiação, sei lá, alguma coisa tem que fazer, galera, naquela sala roxa lá do aeroporto. Não tem lógico fazer a sala daquele jeito. Até excluir o Rush do meu computador, tropa. Eu nem sei se eu vou ter coragem de baixar de novo, não, viu? Bom, galera, aqui eu vou fazer em volta da base quatro torrezinhas, tá, tropa? Mini torrezinha, na verdade, né, só pra você segurar raid, esse tipo de coisa assim. Não sei se vai funcionar, né, galera, mas eu vou testar. Como eu falei pra você, galera, aqui no Project Evo, quando é um jogo novo, eu ainda não sei como segurar raid, galera, né, todas as bases que eu fizer, provavelmente eu vou tomar raid. Dificilmente eu vou fazer uma base e eu falo, ah, essa aqui não tem como ser raidada. Porque é um jogo novo, né, tropa? Eu não sei como que a galera vai se comportar aqui ainda. Tomei vários e vários raids aqui no Project Evo e vou continuar tomando raid, né, tropa? Até eu conseguir uma base aí que seja literalmente anti-raid, né, tropa? Assim como no Last Slange, né, galera? Eu fui tomando raid, tomando raid, tomando raid e mudando o modelo de base, criando estratégia pra segurar raid, esse tipo de coisa, até que eu finalmente consegui criar a base anti-raid, né? Bem, a base que nunca foi raidada até hoje, né, tropa? Aí o Splatina fala, mas Alpha, a base, todas as bases podem ser raidadas, é só colocar a bomba. Sim, Splatina, é só colocar a bomba. O problema é a coragem de ir lá e colocar a bomba e raidar a minha base, né? Ainda mais online, aí que não vai mesmo. Se for, sabe que perde tudo, né, Pratinovski? Bom, galera, aqui agora eu vou fazer o muro, mas acho que eu vou estar com o limite de construção, ó. Deixa eu ver... É, eu vou estar com o limite de construção, tropa, vou ter que destruir. E agora pra aumentar o limite de construção, tem que fazer o que, bem? Tem que colocar a Amber no gabinete, tropa. Então agora a gente vai focar em Amber. Se não me engano, é de 15 Amber, tropa, que você coloca no gabinete, você aumenta ele pro nível 2, tá? O nível 1, você consegue construir 200 construções, tropa, na base. Isso, eu não sei se é igual no leste, que conta baú, esse tipo de coisa, conta também, né? Mas eu sei que parede, fundação, esse tipo de coisa, conta, tá, tropa? Então você só consegue colocar 200. Então agora você tem que focar aí no Zember, tá, galera? Pra você colocar pelo menos 15 Amber no seu gabinete, ou mais, eu não lembro ali quantos que é. E pro nível 2, tropa, você já aumenta ele pra 340, galera, o nível. Se eu não me engano, é acho que é esse número aí, galera, 340. E daí os cofres do gabinete também aumentam, tá, tropa? Em vez de 15, que é o normal, ele vai pra 18. Então ele vai aumentando cada vez mais, quanto mais Amber você tiver, melhor pra você, tá bom? Então no segundo dia ali, galera, a primeira coisa, foca na base e depois foca no Amber, galera. Pra você aumentar o limite da construção e também aumentar a potência aí, né, galera, a força da sua base ali de segurança das paredes, né? Aumentar um pouco a vida dela. Eu vim aqui pegar, fazer aquela noiva, galera, que tem aqui, só que tem um drop aqui, né, bem? Então eu vou deixar a noiva de lado e depois eu faço a noiva, galera. Primeiro eu vou pegar o dropzinho aqui. Vou pegar meu cavalito, vou ficar rodeando de cavalo aqui até dar o tempo do drop, aí eu já volto aqui com vocês, galera. Só explodir esse treco aqui, porque como eu vou ficar rodeando de cavalo, pode ser que um cara esteja mirando aqui quietinho, né, galera? Aí o cara chega aqui perto, quando eu passar ali pertinho pra tirar uma flechada, já era. O aqua vai pro Beleléu, bem. Então eu vou esperar dar o tempo aqui, vou ficar escondido ou vou ficar andando por aí, né? Bom, tropa, já tá acabando o tempo, bem. Acelera, até agora não apareceu ninguém aqui, galera. E o servidor tá meio lotado, viu? Opa, veio uma Thompson. Janela, galera, eu tava precisando de janela. Boa. Olha, Thompsonuzinha. Opa. Ih, Pratinho, chegou atrasado, bem. Ah, vai ficar atrás de mim mesmo, Blutinó. Vem cá, vem. Aceita ninguém atrás de mim. Vem, Pratinovski. Liberadão, liberadão, liberadão. Tomou 15, morreu do 29, morreu do bota. Ah, que não respeito, Alfa, bem. Olha lá, ó, já caiu de joelho. Salve o Rei Alfa. Pratinho. Cadê o loot? Vou matar seu cavalo também pra você voltar de a pé. Nesse caso, ah, podia ter matado ele primeiro, né, galera? Depois eu matava o cavalo. Ele ia nascer aqui perto pra tentar pegar o loot. Tentar me matar de volta, né? E aí ele ia nascer lá do outro lado do mapa. Ia tentar pegar o cavalo pra poder ir embora e ia voltar de a pé. Então, vambora.